Andando sem destino, sem querer parar Pro ouvir os papos engraçados de outro lugar Que existe após a morte, choro na vera Não é tão fácil não ver e poder acreditar Mano, eu te entendo, também já pensei Em como eu poderia acreditar em um alguém No qual eu nunca vi, só ouvi falar E foi aí que parei pra poder pensar Mas sempre tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi Que há uma verdade e só não quero acreditar Mas sempre tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi Que há uma verdade e só não quero acreditar Mas sempre tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi Não tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi Que que eu nunca vi, só que eu nunca vi Que há uma verdade e só não quero acreditar Mas sempre tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi Sabe aquela sensação de estar suave e tranquilo Mas quando lenta a mente pesa e o coração Não tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi Não tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi Mas sempre tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi Que há uma verdade e só não quero acreditar Mas sempre tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi Mas sempre tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi E o cara que eu nunca vi E o cara que eu nunca vi E o cara que eu nunca vi Mas sempre tem lugar pra onde o cara que eu nunca vi Feels natural que está suave e caldrando A CIDADE NO BRASIL